A partir de 1º de fevereiro do próximo ano, o acesso ao Registrato, sistema do Banco Central de Consulta a Dados Financeiros do Cidadão, será feito exclusivamente pela conta gov.br. O objetivo da mudança, segundo o Banco Central, é unificar o acesso da sociedade a todos os serviços do governo federal, para dar mais comodidade ao cidadão. A resolução que trata da alteração foi publicada nesta quarta-feira. Entre outras opções, o sistema Registrato permite a consulta a informações sobre empréstimos, relacionamentos no sistema financeiro e quantidade de chaves PICs cadastradas. Termina nesta sexta-feira, dia 16, o prazo para estados, municípios e distrito federal complementarem a documentação para solicitação de recursos do auxílio emergencial. A gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, vão ser destinados ao auxílio 2,5 bilhões de reais em recursos da União. A conferência da documentação deve ser feita na Plataforma Mais Brasil. Curso gratuito oferecido pelo Ministério da Saúde orienta profissionais de saúde para o cuidado com pacientes vítimas de queimadura. A capacitação com carga de 30 horas aula é oferecida em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, por meio da UNASUS, Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Ao todo, são 10 mil vagas para preenchimento até 28 de fevereiro do próximo ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. É notícia em dois minutos.